Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo assim me alegrarei no Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus! Na noite desta terça-feira, dia 18 de julho, tivemos uma abençoada Assembleia Geral, onde o nome de Deus foi glorificado pelos louvores entoados, pela Orquestra Filarmônica Lírio dos Vales e do Maestro Arão. Foi apresentado à igreja presente o casal de missionário, irmã Marci Vânia e irmão Ângelo Maciel, que foram alunos do curso de Medicina na Bolívia, por meio da CEMAD, e agora serão enviados ao campo missionário. O pastor Raul Cavalcante ministrou uma linda mensagem aos nossos corações, sobre glorificarmos a Deus mesmo quando nos encontramos em meio às provações. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Qualquer circunstância da vida, eu vou exultar em Deus, vou me alegrar no Senhor, eu vou dar glória a Deus, eu vou bendizer o Senhor. Bendito seja Deus! Continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube AD Church TV. Eu sou Daiane Rocha, comunicadora da Secretaria de Marketing. Fiquem todos na paz do Senhor!